Bom, coloquei para gravar. A gente gravando tanta coisa na vida, né? Deixa eu compartilhar a tela enquanto eu gravo e depois você já se apresenta. Eu só vou botar todo mundo na mesma página e a gente também entender. É só para recapitular. Essa reunião, esse projeto, essa ideia nasceu em 2015. Então, não é de 2020, não. Então, aqui nessa página da Confid.education, que nasceu com o nome ConfidGeeks em 2015, tem um vídeo aqui bem bacana, de dois minutos, que eu acho que ainda é bem atual, porque eu participei de uma competição da Singularity University, tinha que mandar um vídeo de dois minutos e foi bem legal que eu tive que legendar também. Então, dá para mandar para amigos que não falam português, porque tem a legenda em inglês. Esse vídeo eu gravei início de 2018, então estamos em 2020, então eu sou persistente. E a ideia era formar uma turma online de programação em robótica, mas naquela época, dois anos atrás é naquela época, as crianças e jovens estavam todas indo para a escola. Então, fazer qualquer coisa online em 2018 foi dar um tiro na água, né? E agora a gente tem um momento único no mundo, que é todas as crianças e jovens do mundo estão homeschooling, fazendo homeschooling. Essa palavra gera uma polêmica razoável, mas vamos traduzir ela só como estão em casa. Então, o objetivo nosso aqui é talvez transformar esse sonho aqui, depois vocês assistem quem não assistiu. Foi um evento que eu ganhei em 2015, com a ideia de criar uma escola online de programação em robótica. Eu confesso que nessa época eu pensei em... Eu estou aqui o Sobre, o Sobre Nós, aqui, tem o meu filho mais velho, que foi quem me inspirou a participar do evento, e o mais novo aqui, o Caio. Então, eu tinha pensado inicialmente em fazer uma empresa. Mas aí depois eu cheguei à conclusão que era melhor fazer um coletivo e a gente fazer vários grupos, esses grupos serem autogeridos. E a ideia chegou nesse projeto, que em 2019 eu participei da Batalha Makers Brasil, achei que ia fazer um sucesso, as pessoas iam parar na rua e falar, nossa, eu te vi no Batalha Makers Brasil, né? Aliás, alguém de vocês assistiu Batalha Makers Brasil? Não assisti. Estou bem, não. Está vendo? A gente achou, né? A gente achou, né? Mas, na verdade, ficou uma boa história para contar, né? Eu costumo contar essa história dizendo que eu fui eliminado no primeiro programa, no primeiro episódio, mas a primeira prova, que é essa aqui que está na foto, foi interessante, porque eu tinha levado para o Camarim duas cadeiras dobradas em origami. Eu já vinha pesquisando origami rígido. Origami rígido é origami feito com madeira, com metal, né? E aí que foi interessante. Eu fiz uma cadeira, se vocês olharem a minha e do material, estão bem diferentes, e as outras seguiram o modelo. E aí eu ganhei uma história para contar fenomenal. Por quê? Porque aí, como eu fui eliminado na prova seguinte, que foi em grupo, aí teve paredão, aquelas coisas que todo mundo já sabe, né? Hoje eu digo assim, que apesar de ter ficado triste, esse projeto, né? Que é o projeto da cadeira que eu já vinha pesquisando, eu consegui fazer ao vivo. Ao vivo não, né? Porque foi gravado. Mas eu consegui fazer e ficou documentado. Então, todo mundo, para a história, que olharem o programa, vão ver que eu fiz o meu projeto. E o Fideriel fez o projeto dele. E eu costumo dizer que os dois que mais se divertiram nessa prova, adivinha quem foram? O Fideriel e eu. Porque a gente desencanou das regras, desencanamos que tinha uma competição, e a gente simplesmente executou o projeto. Aqui também tem uma página bem legal, que fala de uma palestra que fiz no Museu Catavento. Aí, para não prolongar, a ideia é simples, é a gente formar esse primeiro time. Eu estou com um número mágico de seis, tá? E aqui o que eu preciso só aí de uma ajuda, acho que a Viviane sabe um pouco mais. Ih, mas o Alexandre também é ferro, né? Em tecnologia. A gente só precisa clicar no botão editar com Elementor, que é o sisteminha do WordPress, que facilita fazer um legozinho aqui. Mas aí não precisa fazer agora, né? Só estou dizendo que depois cada um... a gente monta as fotinhas nossas e no final vai ter lá os seis makers, né? Somos... Então, Elementor é um sistema bem bacana. Então, um lego aqui, é bem fácil de trocar, tá? Mas essa parte é mais simples. Vou até parar de compartilhar. A ideia é simples. A gente cria... Cada um diz o que gostaria de fazer. Cada um diz um dia da semana. Fala, sei lá, segunda de 11 ao meio-dia eu vou fazer origami. Aí a gente cria uma grade. E aí a gente começa a captar as pessoas. Juro que eu vou compartilhar a última vez aqui, só para mostrar uma coisa. Porque eu tenho um... Eu tenho um programa de landing pages, que é captura. Eu consigo criar várias páginas com essa. Então, a ideia é a gente fazer páginas... É criar, divulgar. Eu vou atualizar essa página naturalmente. E aí, quando as pessoas que tiverem interesse na nossa turma, a gente vai divulgar aqui e dizer, ah, turma de scratch, turma de origami. Só porque eu estou mostrando, não está aparecendo o formulário. Ah, está aqui o formulário. As pessoas vão preencher e a gente vai conseguir criar um funil de vendas e criar a captura para essa página. Eu vou atualizar essa página, tá? Mas é só para vocês saberem que vai ter uma forma automática de captar leads, a gente divulga. E aí, assim, se tiver um aluno de origami, eu já começo. Com a meta de ter 4 a 8. Imagino que não dá para fazer 4 a 6 até, tá? Eu falo 4 a 6 por quê? Eu percebi que as pessoas usam muito, eu inclusive, o smartphone. E quando a gente está no smartphone, você rola a tela, só dá para ter 4 e 4. Ou seja, um instrutor e mais 7. Então, se eu for fazer origami, as pessoas vão começar a ter dificuldade, elas vão ter que mostrar o que estão fazendo. Então, se eu tiver 8, acho que eu não dou ponto. Então, imagino que 6, 4 a 6. Mas é isso. Aí eu queria... Se vocês puderem abrir a câmera, aí a ideia é cada um de vocês se apresentar e a gente fecha esse grupo 1 aqui. No dia que tiver mil, a gente vai ter orgulho de dizer que foi do grupo 1, né? Patrícia, você está aqui na minha telinha aqui. A Patrícia é legal que ela é professora, né? Conta aí um pouquinho a história de vocês. E sugere o tema e a data já. Um tema que vocês gostariam de fazer a aula online. Patrícia? Eu sou professora há 15 anos, sou psicopiagoga. Sou aqui da região de Cotia. Eu estou lecionando online à tarde, né? Nessa confusão toda aí da pandemia, né? E para mim está sendo uma novidade mexer com a tecnologia, né? O Márcio tem me ajudado bastante aí nos vídeos, na criação das aulas. E eu estou à disposição para ajudar a criançada a aprender. Eu sou muito... Eu tento ser criativa, né? Gosto de ensinar as crianças trabalhos manuais. Desenvolver a criatividade, né? Que a gente está entrando na era da criatividade agora. E eu acho que a gente tem muito a contribuir, sim, com a criançada. Bacana. Tem um dia aí um tema que você poderia sugerir? Bom, um dia da semana. Tirando a segunda-feira que eu tenho reunião de professores, né? Nesse período que você comentou. Das 11 a meio-dia seria bacana. Bom, o que eu faço... Seria um hobby que eu faço também. E eu já estou passando isso para os meus alunos. Eu trabalho com sabonetes artesanais, né? Óleos essenciais também, tudo isso. E eu passei para eles uma massinha para fazerem em casa de sabonete. Não sei se vocês conhecem. É um slime, né? De banho. Então, por enquanto, eu estava pensando nisso, inicialmente. Maravilha. Com bem pouquinho ingrediente, né? Uma coisa bem fácil mesmo. Até para começar, tá bom? Adorei. Também quero aprender. Legal. O Alexandro é professional, né? Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Esse negócio daí. Vai aí, Alexandro. Tudo bem? Desculpa aí, meu atraso. Eu tentei abrir no meu computador, mas daí estava logado na conta da minha esposa. Daí eu tive que deslogar e acabei atrasando um pouquinho, tá? Desculpa. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu só apresentar o Alexandro. Ele tem um curso na Udemy também, que tem um título bem parecido ao nosso, né? O dele é Seja um Professor Digital 3.0. E o meu é Professor Digital 3.0. E ao invés de eu achar, né? Naquele modelo antigo, né? Antigo que está morrendo agora com a Corona Crise. De falar, nossa, ele é concorrente. É o contrário. Eu falei, nossa, preciso falar com ele urgente. E aí, ele vai aqui. Legal. Fico feliz com, muito feliz com o seu convite, Márcio. Eu, na verdade, trabalho com educação maker também, já faz uns cinco anos, eu acho. Na nossa escola existe um maker space. A gente montou lá duas salas com equipamentos bem legais. Uma sala é só de trabalhos em grupos, né? Tem só as mesas. E na outra sala tem os maquinários para a produção. Então, assim, tem sido muito gostoso, né? Tanto para nós, com os professores, quanto para os alunos, fazer esses trabalhos com eles, né? E eu sempre falo que a ideia do maker space, na verdade, é ser uma expansão, né? Um complemento da sala de aula normal, né? Que os professores, eles podem considerar aquele espaço como espaço de criação e de aprendizagem deles também. Então, não é só porque eu estou lá no maker space que sou eu que dou aula. Não. Os professores vão lá e utilizam o espaço de boa, assim, para os trabalhos que eles têm. E nessa pandemia eu tenho dado aula também online. Por incrível que pareça, a gente está nesse desafio de dar aula maker online. Então, tem sido gostoso também porque a gente pode perceber que a metodologia ativa, né? A gente pode ser ativo, sim, digitalmente. Então, não é porque a gente está distante dos alunos que a gente, na verdade, está, como é que fala? Distante é simplesmente espacialmente, mas não emocionalmente, não psicologicamente, né? Não é, isso é diferente, essa distância, essas distâncias são diferentes. Então, o que eu posso, assim, na semana que vem, quando que começaria? Semana que vem já? A ideia é começar quando quiser começar. Ah, tá. Então, ó, segunda-feira é bom para mim, estou de boa. E eu poderia falar sobre programação, no Scratch, né? O que vocês acham? É, a Viviane também, eu vou falar por ela, porque ela fala por ela também. Mas fala outros temas, além do Scratch que você tem, porque Scratch é sucesso, né? É sucesso, né? Pode ser também. Eu gosto, na verdade, de produzir o maker, né? Na verdade, a minha visão maker é a seguinte, né? A gente tem três modos de entrar na atividade maker. Um deles é, assim, para projetos, né? As crianças, elas desenvolvem o projeto deles. Então, assim, a gente vai de acordo com a afinidade, com o desejo que ele gostaria, né? De projeto que ele gostaria de realizar. Essa é uma coisa. Outra coisa seria o projeto, na verdade, um tutorial, né? Onde você dá passo a passo como fazer alguma coisa. E a outra seria desafios, né? Você desafiar a criança a produzir alguma coisa, né? Então, você dá um tema e vamos produzir, né? Então, isso seria o desafio. Então, eu poderia, na semana que vem, dar um desafio, né? Que é, por exemplo, pensar num brinquedo que os pais produziam antigamente, né? Mas pensando na aproximação dos pais com os filhos, da história deles. Não só de pais, filhos, mas também pode ser avós. E produzir o brinquedo de acordo com o que ele tem de material em casa, né? Perfeito. Isso poderia ser o desafio. Muito bom. Maravilha. Vamos juntar tudo isso. Eu vou depois montar uma panelinha pra gente. Aí a gente fica com a grade. Bem rapidinho, né? Simples. E a gente define 11 a meio-dia, né? Porque se cada dia for um horário diferente, também acho que complica. Bacana. Bacana. Renan? Renan é de Montes Claros. Cara, eu já dirigi pra Montes Claros uns 20 anos atrás. São Paulo até Montes Claros. 10 horas, ó. Tenha funcionado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, eu também gostaria de pedir uma desculpinha pela... Ter entrado depois. Tô aqui na demanda. E o Nóvel ainda tem que me mandar uma mensagem no privado aqui, que eu não tô tendo acesso a grupo nenhum. Já uns dois dias. Porque senão... Não tem problema. Manda aí. Fala o que você... O Renan tem um trabalho muito legal com sucata, com a que tem a estada lá. Fala aí. Se tiver algum robôzinho aí perto, tem mostro. O que ele falou aí dos desafios para os meninos, eu também adoro a fazer. Recentemente, você citou um ponto interessante, que eu vou até usar com meus alunos, para eles relembrarem a fazer algo que os pais fizeram na infância, não é isso? E eu faço com eles aqui, eu fiz semana passada. Estou até produzindo um vídeo aqui do meu primeiro robô. Eles, dentro de casa, criaram o seu primeiro robô com o material que eles têm em casa. Lata, pote, tampinha, caixa de leite. Saiu muita coisa, muita coisa. Eu já fiz... Eu gosto de falar que temporadas. Já tem três temporadas que eu faço isso com eles. Eu estou em terceiro ano. Eu trabalho com crianças do ensino fundamental, com o Fundamental 1. Já trabalhei no Fundamental 2, com robótica, cultura maker, programação, jogos educacionais. E esse ano eu estava entrando com eles com letramento digital. Que é que nas boas práticas da internet, né? Que lá só não tem... Existem outras coisas além de jogos que eles adoram, né? E eu tenho entrado também com algumas orientações, nesse momento de pandemia com eles, de evitar esse tipo de jogos. Então, eu tenho passado muitos jogos de codificação para eles. Mas, assim, como você falou, eu trabalho com eletrônica básica com eles, material reciclado de baixo custo, né? Construir brinquedos, principalmente. Eu adoro muito construir brinquedos com eles. E com jogos e desafios. Produz muita coisa com eles na feira de ciência. Eu vou dar uma sugestão que o Renan tem muita coisa também, né? Pelo perfil aqui do pessoal, uma coisa que seria legal, seria assim, Arduino é um passo além. Porque para o cara comprar o Arduino, já tem que estar querendo muito. Agora, eletrônica básica, eu vou falar. Eu fiz aqui em casa, estou na casa dos meus pais. Eu tenho que apontar para lá. Aí estava com um problema que era o filtro. Ele ligava e vazava água. Porque não tinha... Boja. Oi. Cortou o áudio, Márcio. Acho que ele caiu. Não. Não. Eu estou aqui. Está aí? Está aqui. Não, está tudo bem. Está gravando, sim, gente. Está tudo beleza. Só para fechar, aí eu montei um circuitinho de alarme. Aí deu tudo certo. Então, eu acho que se o Renan propôs isso aí de coisas que dê para fazer, aí depois a gente coloca. Agora vamos botar LED. Aí a gente vê uma loja virtual. Isso. Pratinho e pede para mandar e a gente vai seguindo, está bom? Essa é a ideia. Pode ser, Renan? Pode. Tranquilo. E eu acho que nada impede de um estar na aula do outro. Não é aula um do outro. Diferente da sala de aula tradicional, né? Acho que até isso a gente vai quebrar, né? Sala de aula do professor. Não. Até para aprender, né? A gente aprende um com o outro. Exatamente. Eu acho que a questão é a responsabilidade. Cada um tem o seu dia. Então, naquele dia eu preparei a aula de origami. Aliás, por exemplo, esse origami aqui é um belo desafio. Fiz ontem à noite. Chama Fireworks. Maravilhoso, né? Doze peças para você fazer em família. É maravilhoso. Porque aí cada um faz quatro e aí você monta. Eu já fiz essa oficina em Sesc com ele gigante. Um quadrado de 66 centímetros. Então, 12 quadrados de 66 centímetros. Então, acho que esse tom do desafio, acho que vai ser legal, gente. Porque a gente coloca... A Patrícia tem os instrumentos musicais que ela fez com as crianças. Acho que esse tom do desafio e de propor coisas que os pais façam juntos, acho que é um bom caminho para a gente. Porque aí o pessoal vai aplicar depois, seja online ou seja dentro de casa mesmo. Mas para ser produtivo, eu vou mostrar a Vivi aqui, que ela tinha um horário. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente finalizar também, porque senão a gente evolui muito. E aproveitei para falar duas coisas importantes. Esse tema aqui, cultura maker e inovação, eu gravei uma palestra já. Está no canal da Confid. Está bem gravadinho. Gravei direitinho. Ficou bem bacana. Então, se vocês puderem ver, está totalmente gravada lá. E eu vou começar a levar essas palestras para ambientes online. Por exemplo, a Facense é uma das faculdades particulares mais renomadas. Sexta à noite, 18 horas, eu vou fazer uma palestra sobre cultura maker. Então, eu vou fazer essa palestra online via Facense. Então, se vocês puderem entrar, eu vou mandar depois o link. Mas aqui eu entrei só para mostrar que o projeto da Confid, talvez vocês não saibam, mas eu vou explicar aqui também para quem estiver ouvindo. A Confid, ela vai ser, a Confid.education, ela vai ser como uma espécie de Uber de educadores, que é o que a gente está fazendo. A gente está fazendo a turma número um, mas a ideia é que tenha um sistema, uma plataforma, um aplicativo. Infelizmente, a gente não pode usar espaços, mas daqui a pouco vai poder voltar, né? Então, a ideia é assim. Se o Renan falar, eu disponibilizo minha casa para fazer aula de eletrônica. Então, é que nem o Airbnb. Vai ter pessoas disponibilizando espaços. E o Alexandre falou que tem um espaço maker, né? Então, de repente, a escola dele pode falar, não, a gente pode receber outras pessoas de fora. e o Netflix, ou seja, convergir todo esse conteúdo que a gente vai começar a criar juntos em um lugar único. Então, esse é o meu projeto que nasceu lá, com a ideia em 2015. Hoje, tem quatro pessoas, por isso que eu ia falar da Viviane. A Viviane, ela é professora lá em Santos, ela dá aula de Scratch, de Kodoo, que é da Microsoft, não conheço também, é um outro sistema bacana. Aí, são pessoas que eu convidei para formar o time de cofundadores da Confid, mas não está fechado, não. Na verdade, é muito pelo contrário. Eu quero que a Confid seja meio que uma cooperativa. Então, uma coisa é esse grupo nosso, que são os seis primeiros, mas nada impede de alguém que se sentir mais empreendedor que quiser participar desse time maior, tá? A Irene Reis, ela é idealizadora do CORE, Comunidade Reinventando a Educação, que também são projetos muito bacanas. E o Luiz Orlandini, ele é fundador de uma plataforma de mapeamento de competências socioemocionais, chama Scolastic. É muito bacana. Por último, antes de parar de compartilhar a tela, recunha. Yesam.me Devido à coronacrise, o Orlandini, a Scolastic lançou essa plataforma aqui, muito legal, que é tipo o mapeamento de competências socioemocionais do pai e da mãe, né? Também do pai ou da mãe, do tutor e da criança. Então, depois vocês me pedem, porque tem os cupons de cortesia para a gente poder usar, tá? Então, é só para vocês entenderem que essa turminha aqui é algo, para quem não conhece o termo MVP, é Minimum Valid Product. Quem conhece MVP? Quem conhece esse termo MVP? MVP, produto mínimo viável, é assim. É quando a gente prova que dá certo. Ou seja, a gente vai formar um grupo, aí daqui a pouco vai ter 5 alunos, daqui a pouco vai ter 10, daqui a pouco vai ter 20, e a gente distribui nesses nossos horários. Naturalmente, a gente vai... ... ... ... Cortou de novo. Cortou? Cortou. Voltou agora. Então. Acusado que eu estou... Então, mas aí, eu estou na mesma rede, né? Mas é só para vocês entenderem que a gente está fazendo algo muito maior, que é, os pais decidindo pagar, a gente vai conseguir dizer, nossa, a gente fez um grupo de 6 professores, estamos fazendo essas atividades, e os pais estão contentes pagando tanto. Alguns não vão pagar nada, porque não tem condição, outros vão pagar. E isso, meu sonho é que a gente possa propor que outras pessoas montem outros grupos, porque nesse momento de crise, eu tenho gravado alguns vídeos relativamente polêmicos, mas eu diria que são simplesmente e a verdade é as pessoas vão parar de pagar a escola. Se isso prolongar. E se falarem que pode voltar à escola em maio, junho, a pergunta é, eu vou mandar meu filho, sendo que o coronacris não foi avisado, que não é mais para contaminar? Então, a gente vive um dilema, né? Porque não é só querer que volte à escola, né, Patrícia? Vai aglomerar as crianças. E a pergunta é, se juntar muitas crianças, vai continuar tendo contaminação. Então, eu acredito que a gente... Então, eu acho que a gente tem uma missão muito maior, que a gente pode levar a opção para alguns pais falarem, nossa, está tão tranquilo aqui, todo dia tem uma atividade, eu vou continuar... Acho que a gente tem uma missão muito maior. Então, se a gente formar esse grupo, a gente cria os nossos processos e compartilha de forma aberta. Ó, a gente fez essas planilhas, a gente fez assim, ah, o Renan cuidou do financeiro, o Márcio do marketing dos vídeos e o Alexandre. A gente falou, a gente montou esse jeito de funcionar como autogestão. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, não está vindo da cabeça, não. Eu estou lendo esse livro aqui e eu fiquei pissurado. Eu estou gravando o vídeo-aula desse livro. E esse livro, ele fala de autogestão. Falou que as organizações de futuro vão ser autogeridas. Então, é isso aí, pessoal. Acho que... É só para vocês entenderem que é muito mais do que a nossa turma. E eu estou muito contente, agradecido. E a gente monta a turminha e a gente põe para rodar. Né? Querem fazer um comentário final? Porque, como está gravando, a gente já deixa público isso aí também. Porque a gente compartilha com quem quiser montar outros grupos. Palavras finais para que eu feche e feche. Tranquilo? Tranquilo, Márcio. Obrigado. Beleza. Eu tenho um desafio para vocês. Fazer um chroma key, assim, ó. Para ficar bonitinho o fundo. Aqui tem um lençol azul. Vou mostrar a mágica. Vou tirar a mágica aqui. Pronto. Eu estou pensando, na verdade, em pintar a minha parede aqui atrás. Aqui eu estou na casa dos meus pais, ó. Uma casa maravilhosa aqui. Eles estão almoçando lá. Estão indo para lá. E essa coronarquise... Aqui para mim não está para você, não, Márcio. Oi? Para mim aqui não estou vendo, não. O quê? O vídeo? É. Não, mas vai estar gravado aqui. Eu estou no computador, depois grava. Vamos ver se vai sair direitinho. Mas eu acho que é isso aí. Acho que a gente tem essa questão da proximidade da família. Eu acho que a gente pode fazer isso em tudo que a gente quiser, né? O pai e a mãe tem que ajudar ali e a gente cria esses pontos de conexão. Gente, valeu. Estamos juntos. E o desafio é... Quero ver todo mundo com background aí no Zoom também, nos próximos. Valeu. Aliás, pode dar uma boa brincadeira com a criançada. A gente fazer a brincadeira. Eu queria fazer, sabe o quê? O desafio de pegar e fazer um origami. Aí eu pego e falo assim, ó, vou jogar lá para o Alexandre. Aí eu jogo. Aí como você fez uma peça igual, você pega, entendeu? Você pega e faz assim, ó, peguei. A gente propõe para a criançada. A gente faz um vídeo engraçado. Valeu, gente. Bom almoço. Obrigado. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau. Bacana. Obrigada, hein. Tchau, tchau.